Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Eu vou estar aqui de volta com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês, com mais uma corridinha aqui da nova DLC, eu estou aqui com os Betas, estou aqui com o Zeal, o Assasio, o Augusto e o Thiago, fala aí! Fala aí! Vamos ver como é que é essa corrida aqui e vamos lá mano! Vamos! Eita! Nossa, o Augusto freou na largada! Ah, me derrubaram! O que foi o arregaçado? Eu sou o aqui atrás cara! Olha o cara véi, me empurraram! Ai, ai, ai! Tá me empurrando aqui, só me encheram! Me empurraram, algum arregaçado véi! Não, 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 não! Eu vou te agarrar, cara! Eu vou te agarrar, cara! Eu vou te agarrar, cara! Filha da puta! Que lambança! Eu vi com essa hora pra conseguir não, senhor! Olha esse looping que da hora! Ai! Ai! Ai, eu vou cair em cima do Zeal! Faldei sinistravelmente! Mano, porra, eu tô ferrado, hein! O Thiago me ferrou, véi! Eu não errei, cara! Desculpa! Ai! Ah! Bateu em cima! Uhul! Loopzinho! Loop não! Espiral! Nossa! Que irado! Que irado! Que irado! Mano, olha isso! Mano! Vocês estão em posição! Ai, caraca! Eu vou ver a posição, eu vou chegar na frente de todo mundo aí! Cara, essas rampinhas aquelas que dá friozinho na barriga, ó! Ai, ai! É muito vaca, é muito vaca! Pô, tinha um tronco ali no meio, vocês viram? Não! Que fudia! Não! Primeira pessoa! Pega um vaca aqui! Uou! Uhul! Nossa, eu peguei XP! Como assim? É um assassino? 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 Galera, Jesus! Eles estão devastantes! Estão devastantes! Uhul! Ai, 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 ai! Eu não aguento essa incrívelmente incrível! Vai lá, velho! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Ai, caraca! Rodei! Eita! Deu cocô! Deu cocô! Ai! 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 Caraca, velho! Que daora! Parece que é mó fácil de girar também, né mano? Muito insano! Muito insano! Imagina esse criador, moleque! Imagina esse criador aí! Caraca! Pegar uns caras lá agora! Tô de agosto, mano! Quando os criador pôr a mão nisso daqui, eles vão pegar esses tubos e vão colocar pra gente passar em cima dele! Oi? Eles vão pegar esses tubos e vão enfiar lá, sabe aonde? Nas corridas! É! Não! Ah! Pô, GP! Caramba! Pô, GP! Tem até uns uns de louco aqui, mano! Olha isso, velho! Pula a bolsa! 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 Ele me empurrou em baixo! Ah! O cara tá me rodando aqui! Sai! Sai! Cara, o giro tem que dar certo, mano! Eu não consegui fazer esse giro ainda! Mano, a água buga no asfalto é mais estranho, velho! Tá aqui! Aí! Aí! A gente tá na frente, hein! Aí! Tá na frente! Pô! 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 Caramba, cara! Ai! Mano! O nome do GP é GP sem controle! Ele veio pra ser admin totalmente sem controle, velho! É! O nome já disse! Ah, mano! Eu vou dar rage nessa corrida! Mano! É muito da hora isso aqui! Uai, Assassin! Cadê uma poção! Caraca! Vocês ouviram uma buzina ali! Uou! Parece um grito! Sim! Tem barulho diferente! Caraca, velho! Muito louco isso aqui! Na moral! Eu não ouço o barulho de jogo! Eu não posso! Ai, ai, ai! Faz eu tirar o buzina! Eu também não tô escutando o volume do jogo não, Thiago! Tem algum? Alargar o turbinado, faz um barulhinho! Sério? Eu tô jogando o buzina! Nem sabia! Sério, mano! Eu errei ali! Quase rotei! Quase rotei! Quase rotei! Eu tô jogando em Ludo aqui! Bora! Bora! Você vira o número da posição também? Tá maior! Nossa, o Assassin tá em Nuno! Vamos lá! Entrando na pneu! Atomic! Uh! Porra! Tiago que ferrou, mano! Cara, que sensação boa de fazer isso! Sério? O que é isso, Thiago? Ai! Ai, é onda, onda. Ah, mano, velho, velho. O que aconteceu, Thiago? Ué, não tá aparecendo roda franca, não? Olha os drift. Mano, você já reparou. Olha a onda, olha a onda. Alguém já reparou que dá pra fazer drift, mano? Nessas curvas aí, velho. Parece que dá pra fazer drift mó de boa. Vou tentar fazer aqui nessa curva. Nossa, todo mundo se rodou aqui. Vamos ver. Caraca, olha o drift, mano. Pra não arregaçar o cara, me lancer. Vamos, vamos. Dá mó medo, velho. Ai, 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 eu bati com a... Ó, o barulho. Corre, corre, corre. Ó, o barulho é assim, ó. Mano, que avunça que tá se acalmando, na moral. Eu também não tô muito entendendo... Ô, eu bati. É muita coisa nova. É muita coisa nova, todo mundo tá... Todo mundo tá... Se cortando. Eu só tô aqui calmo porque eu fui fudido no início. É muita fodice pra uma coisa só, tá ligado? Tá aí, mano. Para aí, para aí, Thiago. Foi top. Foi esse filho da puta desse Thiago aí que me ferrou. Olô. Nossa. Olô. Aê. Eu não perguntei, não. Caraca. Mano, Thiago, né? Eu perguntei o GPS. Ai, cara. Caraca, foi da hora, foi da hora. Foi da hora, velho. Mano, vocês reparam que essas estruturas aqui tem uns blocão mó grande. Olha por baixo. Eu achava que era... Eu achava que era só as rampas, mano. Tem móvel, paredão pra lá. É porque, porra, galera. Puga a visualização ali. Ah, entendi. Olha quem fez a melhor volta. Assassin. Ah, mano. O Assassin fez a melhor volta? Que isso, hein? Olô. Ok, hein? Fiquei em 7. Filho da puta, não tivesse me fudido nisso da corrida. Porra. Caraca. Tá imprimindo aí. Porra, mano. Então, galera, essa foi a corrida. Uma das corridas novas da nova DLC do GTA. A DLC das corridas, dedicada às corridas. Essa corrida foi bem bacana aqui que eu fiz com os betas. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Vídeos novos todos os dias. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho